Olha, eu vou falar, eu costumo começar o vídeo pelo lado de fora do carro, mas esse aqui eu resolvi começar por dentro, porque olha que lindo esse painel. Acabamento em madeira, teto panorâmico em vidro blindado, e já que eu falei da blindagem, blindagem AutoStar com vidros Protector Evo, nesta Volvo XC60 2021 T8 Recharged, um SUV híbrido para toda a família com potência de carro super esportivo. Aqui nós estamos falando de 408 cavalos de potência, motor 2.0 sobrealimentado, mas o motor elétrico tem essa potência aí combinada e com 65 quilos de torque. Carro sensacional, tração integral, Volvo conhecida por ser uma das marcas mais seguras, pensando na segurança dos seus passageiros, carro sensacional, e não só dos passageiros, mas dos pedestres também, né? Carro de um belíssimo porte, sei que às vezes quer ter um carro com aquela potência extra, um carro mais com uma pegada esportiva, mas não quer ter aquele ônus do carro esportivo, baixinho, pequenininho, tá aí, carro aí que você levar as crianças para a escola com mais de 400 cavalos de potência. Carro sensacional, tá mostrando aí em detalhes para vocês. Como vocês já viram ali dentro, a combinação desse carro tá esplêndida. Cor esterna, preta, bem discreto, SUV blindadinho, bem legal. E o interior desse carro, eu já gravei, já vi muita Volvo, mas essa é uma das minhas configurações favoritas, com essa cor de interior e o acabamento em madeira, dá um realce, uma sofisticação do carro extra, bem legal. Mostrar aqui a traseira, esses faróis clássicos da Volvo, na vertical. Sai da dupla de escapamento, sai das cromadas, muito bonito. Vocês estão vendo aí o carro, reflexo dele sem detalhes nenhum, uma unidade 2021-21 da T8 Recharge. Falando aqui da autonomia do carro, é um carro aí que o fabricante informa fazer até 20 km por litro, com um tanque cheio desse carro, a gente tem uma autonomia de 1.400 km. No modo 100% elétrico, tem 45 km de autonomia, ou seja, você roda 45 km por dia, de casa para o trabalho, trabalho para casa, ou alguma coisa extra que você faz no dia a dia. Se você roda menos que isso, parabéns, você vai ter um carro aí 100% elétrico. Você pode deixar no modo elétrico aí, que nem vai usar o motor a combustão. Mostrar aqui o espaço do carro, muito legal. Como eu disse, essa combinação de interior é a minha favorita da Volvo. Vocês podem ver também como que está o estado do carro, impecável, muito legal. Olha aqui para poder controlar aqui o encosto e poder destravar para deitar aqui o banco. Legal que ele tem essa travinha informativa que mostra quando o banco está travado ou não. Legal esse detalhe. Mostrando esse teto que é gigante, é muito grande, vai de ponta a ponta. Aqui ó, do encosto aqui atrás até lá na frente, bem legal, né? Saída, tomada 12, não, duas USB-C. Que legal, achei que era 12 volts. Saída USB-C aí, bem bacana, né? Acabamento aqui da porta, cor bem acolchoado, muito confortável. Painel ali, esplêndido da Volvo. E como eu disse, olha de novo esse detalhe, ficou muito lindo esse acabamento em madeira desse carro. Aqui no meio também, a gente tem essa persiana, onde ficam os porta-copos aí embaixo. Já vamos pular ali para frente, mostrar um pouquinho mais para vocês também. Carro é muito legal. E esse teto dá uma sensação de amplitude, bem estrada na cabine. Eu sempre falo essa frase no vídeo, mas é real. É uma frase que casa muito bem, é muito gostoso você viajar, pegar uma estrada com um teto assim. Bem legal mesmo. Tem a persiana também, claro, né? Esse design, esse detalhe cromado aqui, ó. Cromado não, aço escovado. Aqui em cima, muito bonito também. Dá uma certa elegância para o carro. Detalhe aqui da porta dianteira. Que usa ajuste, você pode trancar as portas traseiras. Sabe aquela trava infantil? Você não precisa mais com aquela chavinha lá. Agora é só esse botão aqui, então facilita bastante a usabilidade. Bem legal. Os bancos com memória. Os bancos elétricos e muito confortável esse banco. Esse banco aqui mescla essas abinhas laterais com uma pegadinha semi-esportiva. Não dá para dizer que é esportivo, porque não é um carro que a intenção é ser esportivo, né? Mas essa aba aqui, ela te segura, é bem, te abraça. É muito confortável esse couro. O toque desse couro da Volvo é bem gostoso. Vou mostrar aqui, ó, de pertinho para vocês. Qualidade dos materiais. Vamos entrar aqui. E essa é a visão de pilotagem da XC60. Muito gostosa, muito legal. Bandeirinha aqui. Detalhe aqui, tudo em couro. Aqui a madeira que eu falei, olha. Acabamento sensacional desse carro. Vou mostrar aqui, acho que a iluminação vai estar melhor. Legal. Detalhamento cromado aqui. Os controles rápidos aqui de rádio, né? Aqui um porta-objetos. E aqui o que eu falei, o porta-copos aqui, né? Mais um porta-objetos aqui com essas entradinhas. Aqui você liga o carro. O carro já está ligado esse tempo inteiro. Liga no modo híbrido, né? Para poder ligar aqui. Os modos de condução. A gente vê aqui. Constante a-wheel drive, que é o 4x4. O pure, que é a condução econômica. O híbrido. O power. Condução esportiva. E o off-road. Tudo por aqui. Acabamento em black piano. O carro conta com uma câmera de ré de alta resolução. Muito boa. E a central multimídia da Volvo é bem legal. Bem fácil de mexer também. Aqui a parte de rádio. GPS. Bem bacana. Bem funcional. Está bem minimalista. Aqui, olha. Você controla a temperatura por aqui. É muito legal. Bem prático. Bem interessante, né? Bem fácil de se mexer. Até o pessoal aqui, às vezes aí, que tem mais idade, se habitua fácil de mexer. Aqui, climatização. Estacionado. Você pode deixar o carro. Você for para um restaurante. Por lá na praia. Como o carro é híbrido. Tem a bateria elétrica, né? Você pode deixar o carro climatizado aí. Você foi. Nadou no mar. Parou no restaurante. O carro vai estar mantendo a temperatura fresquinha aqui dentro. É bem legal, né? Volante. Uma empolhadora bem legal. Lembrando que esse carro tem um sistema de condução semi-autônoma da Volvo, né? Mais o ACC, que é o pilotudo automático adaptativo. Tem, se eu não me engano, a seat safe também, que o carro freia sozinho. Ele detecta emergências, situações emergenciais para poder frear. De pedestres, animais, veículos na frente. Bem legal, né? Tudo multifuncional. Mais um detalhamento aqui. Madeira. E para vocês verem novamente. Aqui abre a porta-mala, tampa de combustível. E aqui o painel. Bem legal. A Volvo gosta de ser minimalista no seu design. Se eu alterar o modo de condução, ele muda aqui, ó. O grafismo. Aqui o 100% elétrico. E o power. Bem legal. E é isso aí. Videozinho rápido desta Volvo aqui para vocês. Mostrando as principais funcionalidades do carro. Como que ele funciona. E é isso aí. Para mais informações, entre contatos. Se necessário, levamos o carro até você. Pegamos o oi aqui na troca. Forte abraço a todos. E até a próxima.